O Congresso Nacional Eucarístico está sendo realizado em Recife e tem como tema Pão em Todas as Mesas. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre essa temática. Desde a última sexta-feira, a Igreja no Brasil se reúne para vivenciar o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Um momento de grande comunhão e fraternidade que este ano traz como tema Pão em Todas as Mesas. Destacando a importância da Igreja na busca por saciar a fome daqueles que mais necessitam. Para falar sobre essa temática, hoje nós vamos receber o diácono Gilberto Penha, que é coordenador arquidiocesano de campanhas. Então, bom dia, diácono, e bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, eu agradeço pelo acolhimento e ao mesmo tempo em que agradeço, eu acolho também cada um, cada uma que vai participar desta conversa, deste diálogo sobre esta temática importante na nossa Igreja, não somente em Teresina, mas para o mundo inteiro. Então, diácono, eu queria que o senhor explicasse o que esse tema tem a acrescentar às nossas comunidades de fé. Lembramos que a nossa Igreja Católica, ela é a maior instituição existente no mundo e mais organizada. E ela estende este trabalho, essa organização, aos mais pobres, aos mais necessitados, pois são eles que precisam, de fato, de ter pão. Nós vivenciamos recentemente um tempo de pandemia, estamos agora no tempo pós-pandemia. Quantas famílias com fome? E aí eu me lembro de Amós, no capítulo 8, versículo 11, que vai dizer para nós que Deus vai enviar sobre a face da terra fome e sede. Não fome de pão, não sede de água, mas fome de ter a palavra de Deus no Há Ver quem pregue. Mas nós sabemos que o homem e a mulher também sentem necessidade de comer, de ter pão, de ser saciados em suas casas. Então, quais os compromissos que nós, enquanto cristãos, devemos assumir para com essas comunidades, aos menos favorecidos, no caso? Primeiramente, nós precisamos de viver algo que nós normalmente expulsamos, que é a consciência. Abrir a nossa mente para as realidades, para as necessidades, não fechar os nossos olhos para a necessidade dos irmãos que mais precisam. Eu me lembro muito bem de uma palavra de Dom Celso, que fazia uma avaliação sobre o catolicismo no Brasil. O Brasil, país mais católico, o Piauí, o Estado mais católico. E Dom Celso se perguntava, que tipos de católicos? Pois entre nós, a desigualdade social ainda está muito grande por falta de sensibilidade. O primeiro compromisso é assumir esta fidelidade ao ser cristão, olhando para a necessidade dos nossos irmãos. Então, qual a postura dos católicos diante dessas pessoas que sofrem essas privações alimentares? Nós podemos lembrar que a nossa igreja, ela tem várias organizações com referência aos pobres. Por exemplo, documentos. Todos os documentos da nossa igreja têm um parágrafo que vai trabalhar a realidade da nossa igreja e a preferência do Cristo, que se fez pobre por nós. Então, se a preferência de Cristo é aos pobres, nós devemos nos voltar para eles, para ajudá-los. E enquanto coordenador da campanha da fraternidade, nós lembramos, em 2023, a campanha da fraternidade vai trabalhar fraternidade e fome. Quantos necessitados? Quantas pessoas carentes? E ao mesmo tempo, nós lembramos daquele velho provérbio popular. Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. E sensibilizando os nossos corações, nós iremos abrangir, através da campanha da fraternidade e através da nossa fraternidade cotidiana, o coração, a fome e a mesa dos mais necessitados. Então, Diácono, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, onde o senhor tirou seu tempo para esclarecer algumas dúvidas sobre essa temática tão importante. Eu que agradeço e ao mesmo tempo, uso a frase, Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu a terra para fazer morada em Belém.